Verônica Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, alô Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Que te amo tanto, amor Teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Verônica, eu quero dizer Obrigado.